Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a palavra de Deus, a conhecer este Deus maravilhoso, a mergulhar no conhecimento dele. Conhecemos Deus através da sua revelação nos seus atributos perfeitos e no programa de hoje vamos conversar sobre a verdade de Deus. Deus é verdade, Deus de verdade e ele quer falar com você. O programa Os Gideões então já começou. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. A verdade de Deus. Nós sabemos que esta característica maravilhosa do nosso Deus, esse Deus verdadeiro, este Deus que é a verdade, este Deus que encarna em si, a verdade, a verdade procurada pelos filósofos, a verdade que o homem precisa ter, conhecer para andar na luz, para saber aonde pisa, para saber o que é bom, para saber como governar a sua vida, como deixar que a sua vida seja uma vida que possa ter uma linha reta, uma vida da qual ele não venha se arrepender e chorar. Verdade. Vamos ver no dicionário o que o Aurélio nos fala sobre a verdade. Ele diz, a verdade é conformidade com o real, exatidão, realidade, franqueza, sinceridade, coisa verdadeira ou certa. Coisa verdadeira ou certa. Nós sabemos que o inimigo é exatamente o oposto de Deus. As trevas são exatamente o oposto da luz. Se através da luz nós temos as cores, nós temos a beleza, nós temos a vida na escuridão, nas trevas, nós não vamos ter esta beleza. Nós não vamos encontrar esta realidade. A verdade, a pessoa que não enxerga, ela nem sabe onde tropeça. Ela precisa de alguma coisa no seu tato para substituir a falta da sua visão. E a verdade é exatamente esta luz que nos mostra o que está diante de nós, que nos mostra o que está atrás de nós, que nos mostra o que está ao nosso redor, ao nosso lado. A verdade, a verdade, essa luz que nos mostra o ambiente, o meio onde estamos inseridos. A verdade, a luz. E a definição nos diz que é a conformidade com o que é real. O apóstolo Paulo diz que a realidade não é aquilo que nós vemos, porque nossos olhos podem nos enganar. Podemos ter uma ilusão de ótica. Por exemplo, você já deve ter viajado em uma estrada linda à sua frente, um dia de sol, e você enxerga lá na frente a estrada molhada. Você está vendo a estrada molhada, mas é uma ilusão de ótica. Não é verdade. Você vai se aproximando daquele lugar que parecia molhado, e ele não está molhado. Foi uma ilusão de ótica. Os mágicos, entre aspas, ou prestodigitadores, são aqueles que fazem movimentos tão rápidos com as mãos, com os dedos, que enganam a nossa visão. E você, então, pensa que surgiu um pombinho da mão do nada. Ah, surgiram moedas e lenços e tantas coisas que nos iludem, porque são movimentos tão rápidos que enganam a nossa percepção. Mas a verdade é a verdade. É aquilo que é real. Paulo diz, o que os nossos olhos veem não são. O que realmente é, é aquilo que não é aparente. É aquilo que nós não podemos ver. Não vemos Deus, mas não somente cremos na sua existência, mas nós podemos vê-lo em toda a criação. Em todas as coisas que foram feitas, é impossível. Tem de ter uma fé muito grande para a pessoa acreditar que tudo é obra do acaso. Que tudo é obra de explosões ou de acasos. Que, para acontecerem, seriam bilhões e bilhões de anos. E, nesses bilhões de anos, nós nos perdemos e acabamos acreditando que o acaso possa criar coisas tão perfeitas como o ser humano. Tão perfeitas como o que nós vemos na criação. O Criador se revela na natureza. É como o ar que não vemos. Não vemos o ar, mas atestamos a sua existência. Sentimos a sua existência. Precisamos da sua existência. Deus é assim também. Você pode não vê-lo, não enxergá-lo, mas ele é real. Está aí bem juntinho de você. E nós precisamos dele. Desesperadamente dele. Porque ele é o nosso Criador. Ele nos planejou. E nos fez para sermos felizes nele. Isto é verdade. A verdade é um atributo comunicável de Deus. Ou seja, eu posso ser tão verdadeira quanto Deus. Você pode e deve ser tão verdadeiro quanto Deus. É um atributo que ele nos comunica. Que ele compartilha conosco através do seu Espírito Santo e da sua palavra. É um atributo que Deus quer que nós tenhamos como filhos de Deus. Sendo também verdadeiros. Vamos ver aqui textos como, por exemplo, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Está escrito. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justiça. Deus é verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deus é verdadeiro. Ele é a rocha. Rocha é o que nós temos de mais confiável aqui na Terra. Uma rocha. Você pode construir uma casa sobre a rocha. Ela não vai se abalar. A rocha é o que nós temos de firme. E todos os seus caminhos são justiça. Deus é verdade. Deus encarna em si mesmo a realidade das coisas, pois Ele é o autor de todas elas. Ele é o criador. Ele que fez todas as coisas. E tudo subsiste por causa dEle. Deus é verdade. Isso foi Moisés que disse em Deuteronômio 32. E vemos no Novo Testamento, por exemplo, em Tito, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo nos diz Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Deus é verdade. Deus é fidelidade no absoluto sentido e significado da verdade. Ele é a verdade. Deus não pode mentir. O inimigo é mentiroso. A mentira, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Mas Deus é verdade. Em Hebreus 6, verso 18, está escrito Deus fez isto para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. O Senhor é aquele que não pode mentir. É plenamente confiável, pois ele é a verdade. E você, tem vivido na verdade? Tem medo da verdade? Você tem medo da luz? Ou quer se aproximar da luz e conhecer a verdade? Então, nesta hora, eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curva sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim. Senhor, reconheço que eu sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos. Reconheço que a minha vida tem estado tão... De uma maneira tão terrível, destroçada, destruída, sinto-me abatido, aflito. Mas eu me entrego a Ti nesta hora. Eu busco a Tua face e eu me entrego para ter de Ti, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para mim. Eu quero a Tua verdade. Eu quero a Tua luz. Eu quero a Tua salvação. Perdoa os meus pecados. Purifica-me de toda iniquidade e dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti para Te pertencer, para Te amar e Te servir enquanto eu viver. Recebe-me, Senhor. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem para que o Senhor abençoe a cada lar, para que o Senhor enxugue as lágrimas, para que o Senhor traga o perdão, a vida, a alegria e flua ao Deus na vida de cada pessoa que nos assiste a Tua doce presença. Traz salvação, libertação, cura e a resposta das orações àqueles que oram conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Tome posse das bênçãos do Senhor e viva no contexto da verdade. Ande na luz e viva e conheça este Deus que é a verdade. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.